Esse é o ladrão logo depois de sair da casa. Repare que ele carrega uma televisão, mas não foi só isso que ele levou. Computadores e celulares também foram furtados. O prejuízo, pelo menos por enquanto, é de mais de 10 mil reais e a família ainda contabiliza. A gente viu a casa aberta, a energia do padrão desligada e foi um susto, né? A gente se sente invadido. Não é nem a casa, né? A gente se sente invadido. Mexeu nas coisas da gente, revirou as gavetas, o closet, criado, tudo. E ainda estamos contabilizando, porque no BO que a gente fez na polícia, a gente colocou o que a gente viu na hora, que era maior, né? Os eletromésticos, a TV, computador. Então, é dois notebooks, a TV do meu quarto. E assim, como pelas imagens a gente viu que era a pé, ele não levou mais porque não conseguia carregar, porque senão tinha levado mais. Porque até coberta ele levou, né? Até coberta do meu filho. A gente viu pelas câmaras, porque a gente não tinha dado falta dela ainda. Agora, meu marido já viu, tem o uísque dele que não está ali mais, as joias dele que também estavam ali. A gente deu falta, foi hoje. O ladrão rondou a casa antes de invadi-la. Ele forçou o portão da residência. A família trabalhava enquanto o ladrão estava por lá. Deu volta no corteirão. A gente suspeita que ele já estava tentando antes, porque já desligaram o nosso padrão a semana passada. Como a gente estava na hora de almoço em casa, a gente achou que tinha caído. Todo mundo foi lá e ligou. Mas era já tentando roubar. E tem vizinhos aqui que já viu essa pessoa na redondeza. Então, a gente vai achar. O homem ainda não foi identificado. O homem ainda não foi identificado.